Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo Remnant 2. Um dos jogos que eu estou mais à espera de jogar, principalmente porque eu adorei o primeiro, Remnant From The Ashes. Tendo acabado ele na Playstation 4 e estando a jogar ele ultimamente na Xbox, eu simplesmente adoro o jogo. Se por acaso não sabes o que é Remnant From The Ashes ou Remnant 2, são jogos de tiração da terceira pessoa, mas com elementos Dark Souls. Não propriamente tão intenso como Dark Souls, mas o jogo em si vem com vários níveis de dificuldade em caso quiseres testar aquilo que tu vales. Gamers, eu não quero apressar muito mais esta introdução, por isso se por acaso que estás de Remnant From The Ashes ou Remnant 2 e estás desejoso ver o jogo, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda realmente muito. E se fores novo no canal e não quiseres perder nenhum conteúdo que eu venha a trazer deste jogo ou de outros, carreguem e subscrever. Por isso gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Remnant 2. Vamos a isso gamers. Então vamos lá criar a nossa personagem. Nós temos dois estilos de corpo, masculino e feminino. E podemos aqui escolher então aleatório. Vamos lá ver o que é que nós conseguimos ter para aqui. E depois pegar numa para poder modificá-la. Ok, eu não desgosto desta, por isso vamos modificá-la. Temos seis vozes. Eu não sei se a nossa personagem fala nas cenas, mas uma coisa que irão ouvir muito vai ser ela a grunha. Por isso escolham bem a vossa voz. Eu vou escolher a voz número 6, pois temos o rosto e o tom de pele. Também podemos escolher o tipo de cabeça que nós mais gostamos, o que altera um pouco a cor do pele, até mesmo o estilo de olho que as nossas personagens têm. Eu não desgosto desta aqui, mas talvez modificar aqui o tom de pele um bocadito. A cor dos olhos, obviamente, eu vou querer verde. Estilo e cor de cabelo, temos dez penteados. Este aqui parece ter uma trança, não, não tem uma trança. E este aqui, ok, eu gosto deste. Vamos pôr o cabelo assim para o vermelho, não sei como é que é o laranja. Já, vamos pôr o laranja, é isso mesmo. Cicatrizes e marcas. Marcas, não me interessa. Cicatrizes, depende. Se houver uma que seja assim por baixo do olho, se eu gostar de ver, tipo esta aqui, eu não desgosto de ver por completo, mas no momento vou remover. Personagem extremo, não. Eu não vou para o modo de art de cor e parece que não existe muito mais coisa que eu possa modificar na nossa personagem. Parece que as marcas é só mesmo manchas de sujidade, o que dá para mudar a cor. Nada de especial, ok. Não me interessa muito e já agora só para verem todas as cicatrizes que podem incluir na vossa personagem. Já, eu não vou pôr nenhuma. E vamos confirmar, eu acho que não dá para escolher o nome da nossa personagem. E agora temos então o modo sobrevivente, modo veterano, modo pesadelo e o modo apocalipse, que se calhar só podemos jogar quando acabarmos noutra dificuldade. Eu vou para o modo veterano, uma experiência mais desafiadora com inimigos mais difíceis e letais, uma excelente opção para jogadores que apreciam um desafio. E tendo jogado o primeiro jogo, eu penso que esteja preparado. Se não tiver, bem, eu vou me arrepender rapidamente. Criar a personagem. Deseja criar o seu personagem com estas configurações? Sim. Ok, uma coisa que eu tenho aqui a dizer rapidamente. Eu quando comecei a jogar o jogo, ele vinha em inglês, mas eu depois estive a ver a cena primária, ou passei esta cena e depois consegui mexer nas opções para mudar para português. Por isso, o vosso jogo que tiver em inglês é o que tem que fazer. É sair depois para o menu principal de pular e a cena, irem às opções e mudarem para português e podem criar então a vossa personagem e ver a cena do começo. Se eu queria me sentir desculpa por mim, eu teria ficado com o seu pai. Isso é muito desculpa. Eu tenho isso. Que simpática que tu és. Que simpática que tu és. Isso é três. O que? Oh, por favor. Três vezes eu salvou a tua vida. O desculpa, o seu chão. O que? Você seria morto se minha mãe não me ensinou a me vestir a espalda. Ok. Duas vezes, então. O desculpa e agora. Ah! Ei, deixa eu ver isso. Deixe-me. É nada. Ei, eu estou bem. Vamos lá. Rol a tua espalda e admitir que nós somos amigos já. Isso não é uma admissão. Deixe-me ver. Sim. É ficando pior. Deixe-me ver. Escute-me. Não é romper ou morrer. Isso vai se calmar. Sempre faz. Vamos lá. Os filhos disseram que o palco era assim. E se não se pede o palco era tão grande. Não é romper. Mas claro. Eu estou a jogar no modo balançado. O jogo vem com três modos. Para a Xbox Series X e para a Playstation 5. Se vierem as opções. Aqui no vídeo vocês tem o modo equilibrado e tem o modo qualidade que vai ser 30 fps mas a 4k O modo desempenho que vai ser se eu não me engano 1080 mas com as framerates soltas E depois o modo equilibrado que era o modo que hoje estava Então estas personagens não conhecem nada sobre a Wartreuse Você acha que as pessoas realmente vivem assim? Não sei Eu não sei o que está na blend da Fulton Mas nunca vi ninguém tão feliz antes Não na vida real Ah finalmente já posso correr, já posso desviar, já posso sacar das minhas armas Mudar para a secundária, ok Vamos poder então perseguir o jogo E ver em que tempos de problemas é que eu me vou encontrar E parece que existe ali uma bolinha verde Agora eu quero ver uma coisa Agora o mapa é tridimensional Vocês podem ver o mapa Podem ver os andares de cima e os andares de baixo E acho que podem encontrar itens também no mapa Bem ali está aberto Ou então é o que aquilo verde se calhar queria dizer É que existe aqui uma passagem Ou alguma coisa aqui dentro escondida Talvez lá em baixo Vamos gaja É por aqui Já agora eu tenho Ah não tenho arma mas posso dar sempre umas morraças em alguém E ela parece ter fo... Oh ok Eu queria ver o que é cá do outro lado Enquanto se move perto uma borda Pair que há para pular Afixe Era uma mecânica que não existia no jogo original Que era pular Mas também parece que só existe pular mesmo nestas alturas Fora disso eu não me parece que eu possa pular Ah cá está então a tal coisinha Raiz de sangue Vamos levar ela connosco E que tal saltares? Hã? Não? Não queres mesmo fazer nada por ti? É sério? É aqui que eu tenho que abrir esta porta Para a... 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 Eu já agarrei a coisa Já vejo um bocado tarde filha Ah já não há aqui nada Estás a ver Eu já agarrei Bora 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 Eu não sei o que é que eu acabei de comer ao certo Mas está-me a curar Basicamente é alguma coisa que vai-me curar lentamente Bora lá Abre lá isso Tu primeiro? Primeiras senhoras? Isso mesmo Primeiras contaminadas Depois eu Ok? Pode ser? Pode ser Claro que pode ser Não tens muita escolha A sério gamers O jogo está mesmo Mesmo Muito melhor Do que o original Em termos de qualidade gráfica Realmente parece Um mundo abandonado Rústico E forrejado E esquecido Por tudo e por todos O primeiro também parecia Mas lá está A qualidade é realmente muito superior Por isso eu não admiro Nada deles terem cortado as versões da PS4 E da Xbox Para tornarem o jogo mais bonito Sinceramente é uma mais-valia na minha opinião Aquilo Destrói-se? Não se destrói Mas deve existir para aqui inimigos Oh, isso é ruim Isso é ruim Com um lado de brócolis Um lado de o que? Nada Algo que minha mãe Dizia O que é que eu amo Brócolis? O que é que eu amo? Estou ficando bem Estou ficando bem Estou ficando bem Ficando bem Ficando bem Ei, isso não conta, por exemplo Não, eu salvei-te a vida Por isso estamos quitos E no minimapa podem ver Que agora não existe nenhum pontinho Isto quer dizer que provavelmente Não existe Nada Não existe nenhum item por apanhar Eu não reparei Se eu carreguei para apanhar a secata Ou se a secata Colecionou-se automaticamente O que é uma mais-valia do primeiro jogo Tínhamos de estar sempre a primis X Quando estávamos ao pé de secata O que era uma beca irritante Ainda percebo ao pé de itens Agora ao pé da secata Quando os inimigos largam Ya, automático faz mais sentido Na minha opinião Por que é que a gente está Sem enfiar cada vez mais nas grutas Ya, estão a ver o mapa Agora dá para ver ainda mais camadas No nosso mapa Lá está Se aparecer um item Aqui pelo menos parece quase Que ele aparece em 2D Ou 1D Mas se nós viemos ao mapa Podemos ver em que andar É que estava o item Que nos faltou O que vai dar imenso jeito Porque lá está Este jogo É... Como é que eu te explicar? Este jogo é aleatório O que vocês podem jogar depois do tutorial Pode ser completamente diferente Daquilo que eu vou jogar Porque o jogo Criou os seus próprios mundos Por isso vocês podem se calhar Começar 3 ou 4 jogos E as aventuras serem diferentes Não foi uma ideia Não foi uma ideia Sim Eu acho que o mundo está todo Não foi uma ideia 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 A guerra é real Não foi uma ideia Como é que está aqui Você sabe Talvez o melhor é que nos irmos Não! 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 Ei! Isso é 3 por exemplo! Você sabe? Aqui faz 3! Ah! Escute! Por que custa? Você era um bom amigo! Você era um bom amigo! Ah! Muito louco! Está bem! Você está seguro! Uou! Uou! Espere! Nós somos amigos! Estamos aqui para ajudar! Eu... Não posso manter isso para sempre, Beau! Como é que ela está a fazer isso? Algum modo? Uma arma? Alguma relíquia? Que agora há relíquias neste jogo! Quer dizer, além daquele coração de dragão que nos dado a vida no primeiro jogo, este aqui, agora existe mais relíquias que nós podemos usar! Obrigada! Obrigada! Quem... Quem é você? Ok! As perguntas depois! Eu acho que temos que ir para o caminho! Em 3! 1... 2... 3! Ok! Eu quero aquele poder! Não sei como é que o proceder, mas eu quero! Eu quero aquele poder! Ah! Isto é tudo que eu tenho! Estas estão em sua própria agora! Ei! Nós ainda temos um outro! Ha! Esta é do primeiro jogo, não é? Nós salvamos ela no DLC! Seguem-nos, vocês dois! Pelo menos parece-me boa ela! Eu quero ir para eles! Eu quero ir para eles! Não me lembro do nome dela, mas nós no DLC de... Já não me lembro como é que se chamam do DLC, mas nós vamos para o mundo de gelo! Ela está lá! Eu acho que é ela! Yeah! Eu penso que seja! Não tenho completamente a certeza que ela ajuda-nos a abrir o portal para enfrentarmos o boss final do DLC! Estou muito seco aqui! Deve ser o que eu senti de volta no guarda! Espera! Você está do guarda? Talvez o Santa é real também! Sim! Não está longe daqui! Mas o caminho de gelo caiu atrás de nós! Nós vamos ter que encontrar outro caminho para fora! Já estamos habituados! Que as coisas não corram bem para nós! Por isso! Não é nada que nós não... Não... Não nos vá fazer mal! Ou bem neste caso! Oh! O que é que foi? O que é isso? O que é isso! O que é isso? O que é isso? Eu por acaso acabei o Remnant From the Ashes na Playstation 4 Há umas 3 ou 4 vezes Uma delas foi com dois amigos meus Que vocês já ouviram aqui umas quantas vezes em vídeos no canal E lá está Apanhou a sucata sozinha Se eu tenho que me preocupar muito com ela E está uma por cima de ti bacana Está morta Eu acho que vou ter que aumentar um bocadinho de nada A sensibilidade Porque apontar e virar a câmera É um bocado preso para o meu gosto Desculpem lá está nem à minha espera Mas tive que ajustar a mira Vocês sabem como é que é Não há nada por aqui Há aqui uma porta Vou ter que te ajudar não é Está ali um homem Faz alguma coisa Faz alguma coisa Faz alguma coisa Já dá para ouvir Ui boss Temos o nosso primo boss Oh caraças Que o gajo é bom nisso Bem nós somos Boa gajos por isso nós devíamos ter uma certa vantagem Não? Não pelos bichos não Anda lá Prepara lá esse Uh caraças Parece quase uma combinação de alguns inimigos anteriores Com este gajo aqui Ué não Agora estava atento Deixa lá ver Deixa lá ver Deixa lá ver Ué não 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 Olha para dentro das paredes não dá almoço Tem que ter é cuidado porque eu não tenho quase vida nenhuma Por isso estar a brincar com ele aqui Não sei se é uma muito boa ideia gamers Au 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 Isso ficou mal Isso ficou estupidamente mal Ia morrendo Oh 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 Que raio de distância foi essa bacana Morrer do que agora? Tipo ainda percebo ter sido atingido no outro golpe Agora naquele Não fez qualquer sentido eu ter sido atingido ou ter morrido Ou então foi um delay do caraças quando eu fui atingido Agora que tipo de modo é que aquilo vai me dar É um ponto de característica Não foi um bocado horrível Sim Eu tive algumas práticas Eu acredito Mas não se preocupe O Lord é o lugar mais seguro que qualquer É seguro Então É realmente real A comida A água E as pessoas que vivem com algum outro homem branco Ou mais ou menos E aí o que é que aconteceu ao herói do primeiro jogo A nossa personagem Eu estou bem Eu estou bem Eu estou Eu estou Isso parece que é uma rota Eu nunca vi um caso tão ruim Eu estou bem Eu não sei porquê todo mundo Nós temos que pegar ela E rapidamente Doctora Essa é a sua única chance Nós melhoramos se movendo Ou nós perdemos a luz O resto pode ser quase igual Ou Remnant from the Ashes Bem, se eu estou É o Lord 13 Está bastante diferente Costumava que quase ser só subterrâneo Oh dear This is regular Call me Riggs I got you darling Don't worry friend We'll take good care of her Welcome To Ward 13 Hey Don't worry Riggs is right She'll be fine Are you okay? Just a headache Hey, hey Clementine Let me get you some water I'm fine Oh, you're not fine You need rest Oh He's the Lord's mayor Think that puts him in charge of everything and everyone Tecnicamente É o que isso quer dizer I'll take it with Ford And then I'll get some rest Okay Será que existe alguma menção da nossa personagem? Eu estaria interessado em saber Se existe ou não So Traveller Your friend will be fine I'm Bo Bo Ward And this is Ward 13 You must have come a long way The route is dwindling and all But The road is still a dangerous place What were you two doing out there? Okay Então temos algumas opções Na verdade Estávamos a procurando por você Por esse setor O lugar de onde eu vim não era seguro Ouvimos falar de um lugar que era Bem Eu vim à procura do setor 13 Para o ward? Really? Huh I didn't know Anybody knew what we were doing here We've just uh We've been cut off from the world for so long that Well I'm surprised people know about us outside the gate Feels kind of nice actually I ask around if you need something Oh Start with Ford I'm sure he'd like to meet you Então o Ford é ovelhadas Não é? Tens muito alguma coisa a dizer How's everything? Agradeço muito por nos ter salvo lá Sabes I'm just glad we got to you You know When we did You stirred up quite a deadwood nest Haven't seen that many in one place for a long time Oh that was Wally He gave us a heads up Someone was coming Then Clementine was the one that found you They got a kind of uh A root sense I guess And we figured where there were root gathering Someone was likely to be in trouble And there you were E quem crê é que é o Wally 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 I mean Wallace He He has a way of Seeing things Always has He's been with the ward since he was just a kid And his seeing has saved a lot of lives He's uh He's a good kid Ele não é também o miúdo do último nível do jogo Eu não me lembro do nome das personagens do jogo original Apesar de eu ter jogado há pouco tempo Mas a metade das cenas eu não me interessava Eu só queria ir a lutar Por isso eu não sei se era esse o nome dele Que tipo de coisas é que ele vê Ok Ok obrigado E tu és o líder aqui? I guess I used to guard the old ward some 20 years ago I helped out here and there you know but Before commander Ford passed she and the founder they kinda put me in charge Maybe no one else wanted the job I don't know but The ward is the only family I've ever known I'll do whatever it takes to keep these folks safe Pareces bastante novo sabes Como é que eras um guarda há 20 anos Oh Uh Thanks I don't know I guess I just take care of myself Eat right Get to sleep early All that Ok parece-lhe bem He's been around for ages Oh He ain't much for leading himself Bem então e o comandante Ford é o que? A filha do fundador? A esposa? Quem é ela? A grande-daughter Na verdade Sim O fundador não estava tão perto de nós No dia Mas o comandante Ellen Foi como uma mãe para mim Para todos nós Desde o antigo ward Hum Isso não parece certo Quer dizer Que ela foi embora Antes de ele Sim Mas Quando a nossa última esperança Fale Outra deve ter seu lugar Será que se eu for ao jogo original Este gajo era um milho De lá no jogo Isso é que seria interessante Se calhar até é Há quanto tempo exatamente O fundador está por aqui? Eu não podia dizer O comandante O comandante falava sobre ele Como ele estava morto e morto Antes de eu ter nascido E você teria que perguntar Eu acho Mas Ele não é como o resto de nós Ele 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 viu muito Podes-me contar um pouco Sobre o setor Antigamente Costumava ser Debaixo do solo E agora parece que vocês Estão a viver Por cima dele Eu normalmente deixo A história de contar para o Reggie Ou se você quiser Algumas histórias realmente Tensas Tensas Existe alguma coisa entre ti E a Clementine Tu gostas dela O que? Não 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 Eu não Eu quero dizer Eu Eu mando Mas Não é Tipo I Eu Há 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 Mas Há 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 I Há 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 Eu acho que você poderia dizer que ela é a minha inspiração, talvez? Oh, mas não diga-lhe que eu disse isso, mas não diga-lhe que eu disse isso. Não, não diga-lhe que eu disse isso, tchau. Eu vou falar com os caras bonitos aqui. Fale-lhe, você vai ver. Se você precisa de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Ok, temos uma data de pessoas aqui, por isso vamos lá procurar a Ford. Nós temos um ponto de características para gastar. Vamos aqui ver. Nós agora vamos ter quatro partes de armadura, em vez de três. Vamos poder equipar a nossa relíquia, a nossa primeira arma, a nossa arma de corpo a corpo, a nossa arma secundária. Quatro aneis desta vez, ao contrário de dois e um amuleto. Em termos de características, temos a vitalidade, a constituição, espírito e expertise. Reduz as reativações de perícia e este aumenta a geração do poder de moda. Depois temos então o nosso inventário, que isto vai ser utilizado pela matéria-prima para criação. E o nosso mapa. Eu não sei se aquele pontinho ali é... Ah, é inexplorado. É o que quer dizer. Não nos diz que é lá que está o Ford. Por isso vamos tentar encontrar a Ford. Eu penso que não seja esta. Eu não queria falar exatamente com toda a gente que eu acho. Eu queria mesmo descobrir. Era a Ford diretamente. Oh, está ali em cima. Ok, boa. Credo. E eu não sou o seu filho. Você não tem autoridade sobre mim. Por isso, eu faço. Essa cidade precisa de você. Você não pode ir para o caminho depois de algo que não existia. Oh, isso é rico. O que você fez os últimos 100 anos, então? O que você está fazendo agora? Bem, isso é diferente. Eu estou tentando fixar coisas. As coisas que você rompeu quando você tentou jogar com Deus. Isso foi Harsgaard. Eu estava apenas seguindo ordens. Eu não... Oh, e isso faz bem. Você sabe quantas pessoas morreram? Porque você apenas seguiu ordens. Claro que eu sei. Você acha que eu não me lembro isso todos todos os dias? Eu estou tentando fazer coisas certo aqui. Então eu estou. Você é um maldito hipócrita, Ford. Se eu saio, é minha culpa. Mas você, você não rompe o mundo. Você não fugiu depois de uma espécieira. Você não abandonou sua família por um milhão de vezes. Você está terminando? Olha, eu fiz muitos erros. Eu admito isso. Mas é porque desses erros que eu estou dizendo que não estou fazendo a mesma coisa. Então, me desculpe se eu não quero dar advogos dos homens que derrotaram o mundo no primeiro lugar. Eu não sou o seu sonador. Ou seja, eu tenho minha própria missão. Essas pessoas precisam você, Clementine. Você é muito importante para... Toda pessoa lá fora está capaz de cuidar de si mesmos. Isso não é sobre eles. É sobre você. Você sempre fugiu de seus problemas. Mas você não me deixou de correr para algo. O que você está tão medo de você? Eu vou perder você. Eu vou perder eles. Eu vou perder tudo. Eu já perdia tudo. Bem, ao menos o diálogo está realmente muito bom, credo. Olá, Clementine. Olá, é este o Ford com quem eu sou a ser suposto de falar. Uma gaja. Ah, o... Traveller, claro. Wallace disse... Sim, certo no tempo. Desculpe de ter visto isso. Mas, então, de novo, você está por aí. Estou seguro de que você conhece. A família lutam. Andrew Ford. Bom para... Fazer o seu conhecimento. Andrew Ford? O fundador Ford? Bem, eu ouvi histórias na estrada. Ah, como é isso? Estou seguro de que você tem muitas perguntas. E agora eu tenho um favor para perguntar. Então, vamos lá. Você primeiro. Ok, se você é mesmo o Ford que construiu este lugar, como é que estás vivo? Isso é uma história mais longa do que eu posso indulgir agora. Vamos continuar para isso. Você sabe como algumas coisas que você beber pode te fazer drunk? E algumas coisas que você comer pode te fazer sicko ou dorme? Ok. Bem... Outras coisas fazem isso. É um grande mundo lá. Podes me contar um pouco. Não, talvez eu queira viver esse tempo todo. Ah, você estava-me esperando? Ah, não você precisamente. Como em nome, rank, serial number. Mas eu sabia que alguém estava vindo. Como é que o Wallace sabria? Wallace? Ele é um garoto especial. Muito como... Alguém que eu tinha sabido. Ela tinha bons sonhos também. Sonhos sobre... As coisas que ainda não haviam vindo a passar. Ele consegue ver o futuro? É mais como... Ele pode ver realmente muito longe no presente. Às vezes... De que tipo de favor estamos a falar? Oh, nada muito perigoso. Eu tenho que... Marshal os meus recursos. E então vamos entrar em earnest. Ah, ok. Então eu gostaria de saber mais sobre as pessoas que vivem por aqui. Deixe-me ver se eu posso te acelerar de velocidade. Ok, obrigado. Por que é que você e Clementino estavam a brigar? A argumentação não é a mesma coisa que a luta. Clem e eu nos conhecemos mais longe do que qualquer outro aqui. Tem muita água para colocar em uma briga. Ela não pode ter mais, sei lá, dezenove anos? Então ela... Ela fez a mesma coisa que tu? Não, não é. Clementine... Passou um tempo muito longe... Deixando uma companhia estranha. Algo assim. Vai mudar-te. O Bo parece um pouco jovem para ser perfeito. Bem, perfeito soou, mas pronto. O Bo pode ser jovem, mas ele conhece a corrida de um ward. Aprendi do melhor. Ele foi orçado. Só um garoto. O ward 13. O meio de adotou-o. Aparou a segurança quando ele ficou velho. Ele fez um bom trabalho. Só fez sentido o que ele colocou em charge. Quando começamos aqui. O Riggs é tão legal quanto ele aparece. Não acredito que há uma alma na cidade que perdeu tanto quanto o Riggs. Não sei como esse homem se levanta de cama todos os dias. Mas ele faz. E nós estamos muito agradecidos. Eu tenho mais perguntas, sabes? É, não. Não tenho mais nada, afinal de contas. Tudo bem, traveler. Agora que você tirou o seu golpe. Aqui é a minha. Eu preciso de um jovem aberto para ajudar um velho. Falta com o Wally. Você o encontrava por as docas. Depois disso, se levanta e me encontre na porta de guarda. Eu te conto uma história. O que é isto? Por que é que está a brilhar? O que é que tens ali dentro, velhote? Eu gostava de saber o que é que tens ali dentro, velhote. Eu posso te roubar isso ou não? Oh, foda. És tu. Não é contigo que eu quero falar. Eu quero encontrar o Wally nas docas. Será que as docas é para aqui? Será que é este o Wally? O que é isto? O que é isto? Oh, é novo. Eu pensava que tinha visto antes. É tão difícil de dizer que o Paxl take apart without hoof and horn. Eu sou Saa Israq Thaduel. O meu Paxl take name is Duel. Eu vendi cristais da minha vida. Eles fazem o Paxl take faster, stronger, more powerful. Eles me ajudam a derrotar seus inimigos. Ok, deixa lá ver os teus produtos. Porque ele não pode encontrar em outro lugar, nem mesmo em Yesha. Ok, uso os pênios espalhados pelo mundo e pelo setor 13 para criar ítems. É possível criar modos de armas, armas de chef, armaduras, etc. E aí ele vende aqui fragmentos de relíquias e algumas coisas que podem ser utilizadas, como mutador. Dervix, calma, mortal. Ok, já vi que vendes coisas. Está bem. Ok, obrigado. Já agora, por acaso, não viste para aqui nenhum miúdo chamado Wallace? Não, pois não. Ouvi dizer que estava perto das docas. Isso era um barco, mas eu não via ninguém. Por isso... Não, aquele é o Ford. Ford, como é que tu já estás aí? A sério, Ford? Olha, a bacana que costumava me dar mods. Olá, posso falar contigo? Tu ainda querias mods? Eu sinto a Deus e a minha mãe. Você te enviou aqui ou você se sentiu o caminho aqui mesmo? Não, ele não te mencionou. Bom, se não existe uma primeira vez para tudo. Tudo bem, novo filho. Deixe-me salvar-te algum tempo. Eu sou McCabe. Eu gosto de manter para mim e para o meu trabalho. O meu trabalho acontece de tinker e modificar armas. E isso já tem mais informações que eu gosto de dar. Entendeu? Olha, isso não é pessoal. Eu só não gosto de ser distraído. Eu entro em uma zona, sabe? Me põe quando as pessoas vêm por e interrompem o meu tempo de me. Mas... Eu vou te dizer o que. Você é claramente não o comum que aparece aqui. Então eu vou te fazer um negócio. Você encontra algo interessante lá. Traga-o para mim e eu vou ver se eu posso usar para modificar suas armas. Ok? Ah, e se você disser a alguém que eu estava bom com você, eu vou te cortar. O que é agora? Bem... Tchau. Tchau. Oh, amigo. Feliz de ver que você está tudo bem. O que eu posso fazer para você? Riggs, sim. Não tenho preocupação. Havia um tempo em que o ajudar a nos ajudar a sobreviver foi tudo o que nós tínhamos. A por aqui? Não esquecemos aqueles dias, se podemos ajudar. Os seus amigos vão estar bem, por exemplo. Eu vi o Weka sair de pior. O que você está fazendo lá fora? Não me importe perguntar. Realmente? O que você ouviu exatamente? Histórias de um velhote que nunca envelhece. Ah, encontrei um velhote. Os velhos de um velhote que viajam longe e longe, não é? Fície de alerta. Você não pode acreditar a meia de half deles. Mas a meia de impossível ainda é um lugar, não é? Você sabe onde me encontrar. Sim, eu sei onde te encontrar agora. Porque eu tenho que reconhecer este local todo de novo. Porque eu conhecia bem o Sertor 13 antigo. Este é novo. Agora, eu ainda não sei onde é que está o Wallace. Tu, eu podia comprar armas, ou neste caso, skins de armas a ti. Será que tu ainda vendes essas coisas? Ah, tu vendes proteções agora. Deixa lá ver o que é o que é o listo dos teus produtos. É, ele realmente vende armadura se nós tivermos a sucata para comprar. Ok, isso é muito bom saber. Ah, está ali em cima, Wallace. Estás a urinar? O que estás a fazer? Ah? Oh, wow. Agora que eu vi que existe aqui um grande oceano. Eu espero que eu possa ser tão forte como ela em algum dia. Ela quem? Quem é que vocês estão a falar que eu gostava de conhecer? É a Clementine. Se for a Clementine, eu já a conheci. Ela é mesmo uma badass. E eu não me importava nada de ser como ela também. Mute. Ah, Wallace. Eu não me lembro se tu és o miúdo do primeiro jogo ou não. Olá, Wallace. Eu vejo você, traveler. Ah, já, eu também te vejo. Você é o que Ford está esperando. Mas ele não sabe que ele está esperando. Ele acha que ele precisa de ajuda. É ela que precisa. Estás falando da minha amiga Cass? Você sabe. E você não. Desculpe, eu não deveria dizer. As coisas ficam... Messias quando eu lhe falo. Eu sou Wallace. Eu disse isso ainda? Não sei, mas posso fazer algumas perguntas? Você tem um caminho para caminhar. Você escolheu o primeiro passo aqui, mas o seu caminho pode mudar se você quiser. Ok, então nós podemos escolher a nossa classe com o Wallace. Temos o médico. Vamos ter a caçadora gamers. Que era a classe que eu estou mais curioso a experimentar porque eu adorei jogar de armas de longo alcance com uma beam rifle ou arma do DLC, que era a minha arma favorita. Por isso eu estou interessado em ver o caçador, principalmente pela marca do caçador, que eu acho que ainda existe. Aqui está ela, a marca do caçador. Nós também temos este jovem aqui, o desafiante, que basicamente é o tanque destas classes. E depois temos o domador, que tem um amiguinho. Vem com um cãozinho próprio que pode atacar. Pode também curar os nossos aliados e até mesmo nós. E o gajo da pré-ordem, o gunslinger, o pistoleiro. Que também parece ter aqui umas quantas coisas bem interessantes. Mas como eu disse, eu quero selecionar o caçador. Só que neste jogo, vocês podem ter uma segunda classe. Ao contrário do primeiro, vocês podiam usar qualquer arma e coisas assim. Mas aqui vocês, se eu não me engano, contém 10 perícias. Vocês podem adquirir um certo item e trocar esse item ou forjar esse item para ter uma segunda classe. E vocês podem alterar essa segunda classe conforme vocês querem. Será que este é o caminho certo? Obrigado, claro. O seu caminho está esperando. Dê-lhe o Brabis e o McKay que eu te enviço. Eles têm o que você precisa. Eles têm o próximo passo na sua jornada. Até a próxima vez. Então, já agora que nós estamos aqui, ele equipou sozinho. Já parece que equipou tudo sozinho desta vez. E parece que a nossa antiga roupa ainda está aqui. O que me dá mais alguma proteção. Outra coisa que também mudou é que agora vocês já não têm atributos na vossa armadura. Como tinham antigamente, uma armadura podia-vos dar mais chance crítica. Podia-vos dar mais, sei lá, mais munições. Seja o que for. Agora a armadura só vos dá mesmo resistências e defesas. Já não vos dá essas coisas todas. Isso agora vem tudo à base dos mods das armas, dos anéis, dos amuletos, das relíquias. E isso tudo que podem equipar à parte. Já nada é feito com a armadura. O que pode ser bom ou pode ser mau. O que na minha opinião acaba por ser bom. Porque a armadura, eu gosto de usar a armadura mais como se fosse o estilo pessoal do desenho da minha personagem. Estou a ver. Se eu quero que o gajo ande vestido de ninja. Mas não quero perder, por exemplo, habilidades que me aumentei a chance crítica utilizando outra armadura. Isso agora já não acontece. Porque já nada disso é agarrado à nossa armadura. E eu agradeço essa mudança. Obrigado. O Brabus está ali. Será que o Brabus vai-me dar a minha arma? E a Eva McCabe está ali ao fundo. Vamos lá falar com o Brabus. Olá, estás bom? O Wallace disse para te vir ver. Ele disse que você era o próximo passo da minha jornada. Ele disse que você saberia do que é que eu preciso. Ah, certo. O garoto é louco, mas ele não é estúpido. E eu vejo que a sua arma está... ...láquina, para dizer o menos. Se ele me perguntar, diga-lhe que eu lhe dei isso. Ah, não a carga. Oh, fixe. Obrigado. Uma arma longa. E uma pistola de repetição. Fixe. Obrigado. Tudo bem. Vá ver o Riggs, então. Diga-lhe que ele pode fazer o que o diabo ele quer. Ok. Nós vamos poder melhorar as nossas armas do Riggs já agora. Deixa aqui ver a diferença. E há 55 para 70. E agora temos a nossa arma de corpo a corpo. E agora também temos aqui a nossa pistola. Que temos esta que dá 15 danos. E esta que dá basicamente a mesma coisa. Mas esta está enforjada. Agora, nós podemos vir aqui. E experimentar as nossas armas, claro. E ver o dano que fazem. E o DPS que fazem. Na cabeça. E se for aqui no peito. E depois, claro, trocar. Aqui para a nossa pistola. Já agora. Uma coisa que eu quero ver. Ahá. Pressione LB e RB para a nossa perícia principal. Ah, então a nossa marca. Ok. Fiz. Já sabemos então como é que podemos utilizar. E já agora. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Oh, zoom. Ah. Já. Da sniper. Headshot. Vamos embora. Ok. Oh, obrigado. Então utilizar a nossa perícia vai ser no LB e no RB. E agora temos ali o contadorzinho. Quanto tempo é que demora. Riggs e Eva McKay. Vamos falar primeiro com o Riggs. Olá, Riggs. Oi. O Brabos me disse para te vir ver. Ele disse que tu eras o próximo passo da minha jornada. Ele disse que tu ias falar na cabeça dele se eu não fosse. Sim. Isso parece como o Brabos. Certo. Bem, tenho uma habilidade muito focada. Eu acho que sei o que ele significa. Vem comigo se nunca precisas de upgrade o seu equipamento. Ok. Vamos aqui aumentá-la só um pouco só para vermos como é que isto faz. E agora vamos falar então com a Ava McKay. Olá, Ava. Mais uma vez. Estás boa, Ava? Eu de novo. O Ollie disse que você poderia me ajudar com a minha jornada. Você está sério, não é? Sim. Então, o que é essa jornada? Bem, eu não sei. Não sei mesmo. Eu sinto. Se esse garoto não fosse tão certo todo o tempo. Ele e eu estaríamos tendo palavras. Percussivas. Ok. Bem, a única razão de que ninguém me preocupa é porque eu sou boa com um cão. Então, eu posso modificar suas armas. Ou podemos encontrar uma mais criativa. se eu uso para isso. Vou te dizer o que. Eu ouvi que você pegou algo estranho na sua pequena janta antes. Apenas eu posso fazer algo com isso. Ok. Então, nós podemos criar Tiro Curativo. O modo para a arma que nos deixa curar. Disparo Conclusivo. Disparo uma rejada de ar concentrada através de um dos alvos até 8 metros causando 155. Portanto, 4 vezes de impacto. Parece ser interessante. Tiro de sucata. Disparo uma granada de Streps que explode para cobrir uma área. de 6 metros. Ou então fogo. Ya, eu quero fogo na minha arma. One shot já havia no primeiro jogo. E agora? Eu para criar outro tenho que ter mais coisas daquela. Provavelmente tenho que começar o jogo novamente. Vamos ver. Isso deveria ajudar com a qualquer jornada que ele te viu. Ok. Justo, diga o Wally de ser mais específico na próxima vez. Sim. Então, estamos aqui, certo? Ou preciso de uma arma de novo? Ah, não. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Tchau. Ah, já está equipado o mod. Será que era como era antigamente? Ah, tenho que carregar. Ah, aquela barrinha tinha que encher para poder utilizar. Bem, o Ford está lá fora. Vamos lá falar com ele. Ei, Ford, não te esperes muito. Ford, já cheguei. Estou aqui, baby. Você está pronto para enfrentar qualquer coisa. O que você diz? Pronto para ver o que está lá comigo? Ok. Vamos ver quais perigos ainda morrem na velha. O que é que aconteceu ao nosso protagonista? Alguém sabe? Aqui, pegue isso. Apenas clica a corda para fazer isso funcionar. Isso era uma faculdade de pesquisa, cortando a perda. Nós fizemos coisas lá fora que ninguém me enrola. Não antes, nem desde. Sim, para toda a nossa força de homem. Nós não sabíamos o que as pedras realmente eram. Até que era muito tarde. As pedras? As pedras de mundo. As pedras gigantesas cristais que nos permitiam ver em outros mundos. Até que viajar para eles. Então, o que? Nós apenas escutamos as pedras de longe e esperamos que os sobeis não encontram os seus próprios. Não. Nós precisamos saber tudo que havia para saber sobre eles. É uma questão de segurança nacional. Seguração de segurança. Seguração de orgulho. Então, sim. Nós abrimos a porta. E caminamos. Mas algo estava esperando no outro lado. Não aconteceu de certo. Os habitantes dos mundos que nos viajamos. Não podiam seguir. Nós pensamos que estivéssemos. Mas, sim, a route encontrou um caminho. Depois disso, uau. Hum. Todos sabemos o que aconteceu depois disso. Uau, isto está mesmo, velhinho, Ford Locked, não é? Esta é a minha casa Vamos lá Eu dei a Ellen algumas coisas para Ficar em caso de emergência Ela deve ter escutado aqui em algum lugar Vamos lá, Ellie, onde você escutou? Uma relíquia e a caixa de fósforos Essa coisa reda, nós chamamos de DRAGONHEART Não se perguntas por quê Pegue-a com você, você pode precisar Ei, Ford, onde é que foste? Caralho, o velho é rápido Ford Ele gostei, mas o gajo é rápido, gamers Ei, faça uma olhada naquele livro que encontrou Eu tenho uma honra Já, acho que agora podemos interagir com objetos que estejam no nosso inventário Podemos pegar neles e inspecioná-los Estão a ver? Inspecionar E podemos interagir com algum deles Neste caso nós queremos abrir E para poder sacar a chave Chave do Sertor 13 Vamos lá, levar a chave connosco E abrir esta porta Já, podias meter logo a chave lá Mas não, tem que estar sempre a dar isto É isso que... A chave do Sertor Sim, ou parte dele, de qualquer forma Todas as chave é tão útil como o todo Nós abrimos a chave depois de Harsgaard morreu O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Então tu podes ativar e desativar isto A tua maneira, a tua vontade Oh? Oh, shit So many years So many Journeys I wonder I wonder Onde foi o Andrew Ford, que primeiro tocou este cristal? Ele nunca voltou? Volte, disser Boa a burrar este lugar. Não apenas coloque ele, mas faça alguns explosivos e burra ele em um tombe de concreto. Mais perigoso do que útil, traveler. Lembre-se isso. E aí lá se foi o Ford. Oh cara, o Boa vai ficar assustado. Oh, esse diabo não fez isso. Ele realmente não se levantou. Clementine? Ei, ele te disse como usar? Não, ele simplesmente desapareceu. A desistão de desistão é imediato. O corpo já foi comprometido. A utilidade é requerida. Começando a presidência. Ah! Ah! Protonai! Não deixe de ir! Ah! Não deixe de ir! Não deixe de ir! Ah! Devo ir em! Clementine! E já podemos jogar online com os nossos amigos Já acabámos o tutorial E recebemos o conjunto de armadura antiga E o conjunto de armadura do abismo E o conjunto de armadura radiante Pacote de sobrevivência Lá está, estas armaduras agora Não servem realmente nada como serviam no primeiro jogo Radiante aumentava a vossa chance crítica E o vosso ataque crítico Agora é claramente só uma armadura normal Para vocês poderem usar Que dá mais proteção Mais defesas e também é um pouco de nada Mais pesada que o resto da nossa armadura Esta é para casa até mais leve Deixa eu ver como é que isto fica na minha personagem Ok, fica um bocado estranho Sem dúvida nenhuma Isto podia haver uma maneira de equipar A armadura mais depressa Chegar aqui e selecionar a armadura que eu quero E depois equipar logo toda Sei lá, ficar tipo a carregar no A E ele equipava o equipamento correto De uma só vez Digo eu Mas não parece que seja o caso Que nos deixe fazer E eu não faço a mínima Mas a mínima Ideia Onde é que eu estou Mas nós claramente Estamos num mundo diferente Vamos precisar de um item Para abrir esta porta Deixem-me só subir estas escadas E ver se há alguma coisa De interessante Que vai acontecer Ford F*** F*** Onde estão vocês? Não Isso é tudo Insane O cristal e o Ford Acho que falta-me aqui qualquer coisa Não devo puxar esta alavanca Então tenho que colocar duas máscaras aqui Uma delas deve estar naquele lado E a outra, claro Deve estar naquele lado Mas gamers Eu vou ficar por aqui Em Remnant 2 O que eu estou a adorar O começo Tivemos muito e algo Pouca ação Mas enfim Dá para ver Que eles realmente trabalharam Nas cenas Não sei se vamos ter Muito Vais a contar a história Eu realmente espero que sim Os gráficos E claro Para não Podermos Essa tal Continuação Subscrever E Vai ajudar E mesmo Vamos ver os links Vamos ver os links Vamos ver os links